O workshop de acompanhamento do programa pós-medida socioeducativa é para debater ações que possam melhorar os serviços oferecidos pelo sistema e também a implantação de políticas para reinserção dos jovens no convívio social ao saírem dos centros de internação do Estado. A importância do programa é exatamente dar continuidade àquilo que foi, o trabalho que foi iniciado durante o cumprimento da medida, seja de internação, seja de semiliberdade. Porque naquele momento eles estão de alguma forma privados da liberdade com trabalho intenso, com psicólogo, assistente social, oficinas, mas quando eles saem da internação ou da semiliberdade eles voltam, a maioria das vezes, para a realidade que eles tinham antes da internação. Então o programa ele tem a finalidade de continuar acompanhando esses adolescentes, tanto com atendimentos psicossociais, como ofertando cursos profissionalizantes, quem sabe até mesmo vagas de emprego, para que a gente possa mostrar para eles que fora das grades, fora de uma internação, a mudança de vida é possível e é real. Então é o papel do Estado se responsabilizando pelas crianças e adolescentes como manda a Constituição. Esse workshop é voltado para quais profissionais? Os profissionais da socioeducação, especialmente da Fundação da Criança e do Adolescente, que trabalham com o sistema socioeducativo e da assistência social, que pode trabalhar junto para a mudança de vida desses adolescentes e suas famílias. Que forma o Estado vem a contribuir com essas ações, com esse programa? A execução desse programa é do Estado, é do Executivo, a propriedade, digamos assim. São eles que vão fazer esse acompanhamento dos adolescentes no pós-medida, no período em que eles saíram e ainda por um certo período de tempo, quando não há mais a necessidade. Durante o evento, foi assinada uma portaria entre o Governo do Estado e o Poder Judiciário para o acompanhamento das vagas disponíveis nos centros de internação. O Tribunal de Justiça, em parceria com o Governo do Estado do Amapá, está firmando hoje esse termo de compromisso, assinando várias portarias, no sentido da socioinclusão desses jovens chamados reeducandos, que irão cumprir medidas sociais e eles serão inclusos em programas de educação, profissionalizantes e também de trabalho. Essa é a nossa meta, o nosso objetivo, em parceria com, repito, o Governo do Estado do Amapá, que é o responsável executor pelas medidas, e o Judiciário fiscalizando, coordenando. Lógico, também acompanhando o Ministério Público, a Defensoria Pública e demais órgãos. A hora que esse jovem sai da internação, é o momento em que ele está mais vulnerável. Então, nós assinamos, há uns 15 dias atrás, um programa de proteção a crianças e adolescentes vítimas de ameaças. E, junto com essas medidas, nós estamos aqui para assinar uma portaria conjunta para criar a central de vagas. Essa é a forma que nós vamos estar monitorando, dia a dia, a superlotação do nosso sistema, para que não ocorra. E, não ocorrendo, teriam condições de ressocializar esse jovem. Então, essa é a melhor forma, é acompanhar, ressocializá-lo. Tanto não deixando o superlotar, para que não vire um ambiente hostil, mas, principalmente, quando ele sai, depois que ele cumpre as medidas socioeducativas. Eu fico por aqui, é com você, no estúdio.